Dois policiais militares foram mortos em Medianeira, no oeste do estado, ontem à noite. Um adolescente é suspeito de ser o autor do crime. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite, bem no centro da cidade. Os dois policiais foram mortos com tiros na cabeça e no pescoço. O que a gente tem na informação é que eles foram atender uma ocorrência. Foi passado para as viaturas, possivelmente fugas e presos aqui na delegacia. Eles foram fazer abordagem de pessoas suspeitas. Não se sabe o que ocorreu realmente naquele momento, porque não tem nenhuma filmagem, não tem nenhuma testemunha. Pelo menos até agora ninguém se pronunciou. E na filmagem que aparece, assim, uma pessoa correndo. Uma perícia deve ajudar a esclarecer os fatos, como por exemplo se a arma utilizada no crime era de um dos policiais. O que já se sabe é que apenas um marginal cometeu o crime. É que logo após, ele roubou um veículo e fugiu para uma estrada rural. Lá abandonou o carro e até agora não foi localizado. No velório dos policiais, dor e revolta. Jorge Luiz da Fonseca tinha 29 anos e estava a 8 na corporação. Diego Araújo tinha 30 anos de idade e há pouco mais de 2 trabalhava na polícia. Inconsolável, a tia do soldado Araújo desabafa. O trabalhador mora e o bandido tomam conta. É muito triste isso. Demais. É só por quem passa por isso. É horrible, menina. Era sonho dele trabalhar na polícia? Era. Era sonho dele.